Eu tão simples, tão pequeno Um carpinteiro e nada mais Mas meu Deus olhou pra mim E me escolheu pra ser pai de um filho seu Eis-me aqui, faça sem mim O teu querer Sou teu José, simples José e nada mais Eu sou escravo de tuas promessas Feito pra amar Até o fim Eu sou escravo de tuas promessas E sou feliz Vivendo assim Oi família, família em casa Começando aqui na TV Evangelizar Eu sou o Rodrigo Ferreira E juntos, mais uma vez, nesta alegria do nosso encontro Como é bom te encontrar Deus é simples É disso que queremos falar hoje Nossa família é essencialmente simples A essência da nossa família Eu quero começar dizendo algo a você muito importante O essencial é invisível, viu gente O essencial pra nossa vida Pra nossa família O vital Aquilo que a gente não vive sem Ele é invisível O essencial não é as coisas Não são as coisas materiais Não estão nas coisas materiais É por isso que nós estamos hoje Declarando essa grande verdade Que Deus é simples Dizer que Deus é simples Não é dizer que Deus não é nada Porque as pessoas mudaram muito Perdeu o sentido da palavra simples, né Você percebeu que hoje as pessoas usam a palavra simples Aplicam ela completamente errado O uso da palavra simples ficou, na verdade Uma bagunça, um desuso, na verdade Porque quando vai falar de uma coisa simples Parece que fala de uma coisa sem nexo Sem importância, sem valor, sem beleza Eu já cheguei a ouvir, por exemplo, o absurdo de falar Ah, você viu aquela coisa lá? Não vale nada, é muito simples Olha só, uma coisa não vale nada, é muito simples E outra vez que eu vi uma pessoa falar assim Você viu aquela pessoa lá, não sabe de nada Ela é muito simples Quer dizer que simplicidade é ignorância Não, tá tudo errado Deixa eu te falar o que é simplicidade Então, vamos falar de simplicidade? Porque o tema nosso é Deus é simples Então não pode ser qualquer coisa A simplicidade é algo muito especial Deixa eu falar pra você A palavra simples vem de simplex Simples, sem plexo É, sem plexo Como a gente fala sinceridade, sem cera É ser sincero e ser sem cera É você ser sem nada na cara Você é sem ser nada no rosto Não tem cera, não tem nada que está maquiando você Ou que está colocando uma máscara O simples tem o mesmo sentido Simplexo, sem plexo O que é plexo? Plexo é dobra Plexo é complicação Plexo é um monte de coisa Plexo é curva Então, ser simples é ser sem plexo Uma pessoa que é muito complicada Como é que a gente fala? Que ela é complexa Lá em São Paulo, por exemplo Quando a gente vai na capital Então a gente vê aqueles complexos Aqueles viadutos cruzando por cima, por baixo Aí tem o complexo tal, o complexo tal É um monte de coisa ao mesmo tempo Um monte de coisa no mesmo lugar E como é difícil você lidar com o complexo Eu sou do interior de São Paulo Quando eu vou para a capital Então a gente se perde no complexo Porque onde era para entrar era para sair Onde era para sair era para entrar E a gente tem que fazer a volta de novo E ficamos ali perdidos Até quando você olha no GPS não é simples Porque é um emaranhado de coisa O simples é aquele negócio Vira a direita, vira a esquerda Vira a direita, vira a esquerda Sem muita curva Sem muitos plexos Deus é assim Deus não tem curva Deus é reto Deus é justo Deus é direto Deus é simples Sem dobras Deus é com certeza Algo tão importante para a gente entender isso O seu amor é simples A sua palavra é simples É direta ao seu coração A gente não deve ter medo Porque a simplicidade de Deus é uma riqueza Claro que Deus tem a sua simplicidade Naquilo que ele tem Na sua natureza divina Mas Deus como Deus é simples A gente deve ser simples como homem Quando eu estou dizendo que Deus é simples A gente é simples Eu não estou me igualando a Deus não Eu sou de natureza humana Deus de natureza divina Mas ele na sua natureza divina É simples Eu na minha natureza humana Devo ser simples A gente é muito complexo Cheio de curvas Cheio de dobras Cheio de complicações E isso prejudica muito a nossa realidade em família Não é verdade? A gente fica muito Às vezes Não consegue conversar A gente não consegue Passar aquilo que a gente queria passar É muito importante Que no relacionamento familiar A gente seja simples Eu falei de São José Aqui no começo Aliás Eu quero homenagear São José Com esse programa aqui Que eu sou muito fã de São José Glorioso São José Esposo de Maria E eu escolhi essa canção Para cantar no nosso programa hoje Porque quando eu penso em São José Acho que todo mundo A gente pensa em que? Simplicidade Mas por que José era um homem simples? Porque eu não sabia nada? José era um homem simples Porque Ah, não sabe nada Não faz nada Não vai nem para lá Nem para cá José Não é nem 8 Nem 80 Não José é um homem simples Porque é semplexo José é um homem simples Porque não é complexo Porque o que Deus fala para ele Ele aceita Sabe o que é simplicidade? É aceitação Assim a gente deve ser na nossa vida Desculpa aqui a expressão Mas às vezes a gente A gente é muito complicado Muita coisa A gente está com Um aglomerado de coisas ao nosso redor Assim como hoje aqui Está vendo ao nosso redor? Tudo aqui é simples Não precisa muita coisa Para a gente ser feliz Não precisa muita coisa Para ficar bonito Não precisa muita coisa Para a gente fazer um cenário Por exemplo Então a gente pode fazer Uma coisa simples E pode tocar seu coração A simplicidade de uma música A simplicidade de uma imagem A simplicidade de uma palavra Tem gente que fala assim para mim Ah, Rodrigo Eu não sei rezar Eu sou muito simples Mas ser simples é não saber rezar? Rezar direto Sem ficar falando palavras formais Muito bonitas Deus não precisa disso Deus não precisa da sua formalidade Deus é simples Você pode falar para ele Ô Deus Aqui sou eu O Zé Aqui é o Zé Eu estou passando por isso Por aquilo A oração deve ser simples A conversa com a esposa Deve ser simples Teve um dia que uma esposa Falou para mim Das dificuldades que ela estava tendo Com o marido Ah, das vezes que ela se sentia triste Ela se sentia ofendida Ele faz coisas que ela não gosta E eu falei para ela Você não falou para ele, não? Tem que falar para ele Ela falou Deus me livre Falar para ele Eu não sei nem como falar para ele isso Se eu falar para ele, ele me mata Não é nada Você tem que ser simples Chega para ele e fala assim Meu bem Eu não estou gostando do que você está falando Explica É porque às vezes a gente é tão complicado O outro não sabe o que a gente está querendo Eu sempre gosto de usar esse exemplo, né? Uma mãe às vezes critica Que os filhos ouvem o pai E não ouvem ela A cena é a seguinte Presta atenção Uma mãe então arruma a casa Deixa tudo no jeito Deixa tudo bonitinho Aí daqui a pouco os filhos começam a bagunçar Tira as coisas do lugar Começa a fazer barulho E aí tira tudo do lugar Aquelas manfadas jogadas Brinquedos jogados E nesse momento chega a mãe Olha a cena E põe a mão na cabeça E fala assim Vocês vão dar valor em mim Vocês vão acabar com a minha vida Acabar com a minha raça E a mãe fica ali falando O tempo todo Os filhos não entendem o que ela quer Aí na hora que chega o marido A mãe regala aquele zoião para o marido E fala assim, né? Dá um jeito nessas crianças aí Essas crianças não tem obediência Elas estão acabando com tudo Não dá valor em mim Começa a falar a mesma coisa Que falou para as crianças O pai chega Muito simples Sem curva Direto E fala assim para os meninos Pega as coisas Junta tudo Arruma a casa Põe os brinquedos na caixa Aí a mãe olha para o marido E fala assim Eles só escutam você Não, não é Porque ele deu a palavra de comando Você só ficou gritando Só ficou falando Que vai acabar com a vida Carraça O marido chegou e foi simples Sem plexo Sem curva Foi direto Criança Pega os brinquedos E guarda na caixa É isso que é simplicidade Simplicidade é comunicar De uma forma que o outro entende Porque se você ficar falando Vai acabar comigo Vai acabar com a minha vida Vai acabar com a minha raça Você não dá valor em mim Já viu briga de marido e mulher É sem entendimento Eles falam coisas muito complicadas Seja sem plexo Direto Simples Quando a mulher vai falar com o marido O marido vai falar com a mulher Tem que ser simples Que é o maior exemplo Que a água A água é sem cor A água é sem cheiro A água é sem sabor Olha lá Como que a água é E não é maravilhosa Você gosta de água Não é uma delícia Então vamos tomar uma guia Tá bom O programa Família em Casa Vai dar um breakzinho Pra gente tomar água Sem gosto Sem cheiro E sem cor Mas a água é gostosa demais Tá bom A gente volta já Família em Casa É simples também Fica aí com a gente Que a gente já volta Estamos de volta Com o programa Família em Casa Aqui na TV Evangelizar Eu sou o Rodrigo Ferreira E junto com você Estamos vivendo a experiência Da simplicidade de Deus Deus é simples É disso que estamos falando hoje Pra que nós também Possamos viver a simplicidade Olha Posso falar uma coisa pra você Por que eu escolhi Esse tema da simplicidade? Porque tá faltando isso No nosso dia a dia em casa O programa Família em Casa Tem essa proposta Quem assiste a gente Desde as primeiras temporadas Sabe que Deus tem usado Do programa Família em Casa Pra dar pra gente Coisas práticas Pra gente viver No nosso dia a dia em casa O testemunho que eu tenho ouvido Das pessoas é maravilhoso Rodrigo eu tenho aprendido Tanta coisa E tenho aplicado na minha casa E tem sido tão maravilhoso Aliás quero mandar um beijo Pra todo mundo Que tem se comunicado comigo Tem me enviado mensagens Dado os testemunhos maravilhosos Que tem conseguido Através do programa Família em Casa Eu tenho certeza por quê? Porque a gente Pega coisas práticas E aplica dentro da nossa casa Família em Casa é pra isso Então minha gente Nós estamos falando de simplicidade E eu estava falando Da água Água não é simples Não é tão gostosa Quem vive sem água Água é vital Aí as pessoas vão Colocando coisas na água E geralmente O que colocam na água É fazendo mal Eu quero que você entenda Que pra nós É muito importante Viver com o simples E dar valor ao simples Não estou dizendo Que não pode ter outras coisas Mas valorizar o simples Os pássaros não são simples? Olha como os passarinhos São simples Eles são dito E lembrado na Bíblia No Evangelho de São Mateus Que os pássaros Eles não têm preocupação Do dia a dia Como a gente é preocupado A preocupação Ela não é simples Ela é complexa Ela deixa a gente complexo Ela deixa a gente cheio de dobras Cheio de problemas De dificuldades Então os pássaros Eles não semeiam Mas colhem Nos seus ninhos Não vivem felizes Olha como os lírios do campo São simples Não é verdade? Então como é bonito Eu estava falando de São José Do primeiro bloco Eu me encanto com São José São José São Francisco Santo Antônio Padre Pio Todos os santos Trazem os traços Da simplicidade Olha como José é simples Um carpinteiro Um artesão Segundo a Bíblia Porque naquela região de José Não tinha só madeira Para ele trabalhar Por isso que ele não era Só o carpinteiro Ele trabalhava também Com madeira Mas era uma região Que tinha muito mais pedras E outras matérias-primas Mas José é um artesão E fazia Com aquilo que ele tinha lá Coisas maravilhosas Eu acho que isso é bonito Na simplicidade Vive com aquilo que você tem Com aquilo que você pode Faz coisas maravilhosas Com aquilo que você tem Seu dia, por exemplo Como que seu dia Pode ficar extraordinário? Acontecendo uma coisa Extraordinária? Espetacular? Não Você precisa transformar Seu dia num dia extraordinário Com coisas simples Com a coisa do dia a dia Uma palavra Lembra daquele homem No capítulo 7 de São Lucas Que falou a Jesus Não precisa ir na minha casa não O centurião Um homem romano Que nem era de Israel Nem era judeu E ele disse Basta uma palavra E meu servo ficará curado Simples assim Simples assim A gente deve trazer isso Mais pra dentro da nossa casa Simplicidade Naquilo que faz Naquilo que fala Da forma que vivemos Nos nossos relacionamentos O diálogo É simples Olha como ser feliz É simples, gente A gente às vezes complica demais Coloca muitos plexos Então a gente precisa ser Mais plexos A gente precisa ser mais simples Sem dobras E é muito bonito A gente ser assim São Francisco de Assis Não sei se você sabe disso O homem do século XII Foi escolhido como personalidade Do milênio passado Você sabe que nós estamos No terceiro milênio Então o segundo milênio Ele foi marcado Pela história de muitos homens Muitas personalidades importantes Descobridores Cientistas Homens Que fizeram coisas maravilhosas Mas Uma revista americana Que fala de personalidades Fez uma pesquisa No mundo Ouvindo as pessoas Quem eles elegeriam A personalidade do milênio passado E quem ganhou Mas estourado São Francisco de Assis São Francisco Um homem simples De uma personalidade desapegada Embora muito determinado Forte Um homem radical E um homem que viveu Nos seus dias Fazendo a diferença Mas um homem simples Imagina que A personalidade escolhida Do milênio Foi a simplicidade E hoje Nós vemos a incoerência Do mundo Isso não é uma pesquisa Em igrejas Não Pediram para escolher A personalidade do milênio De todos os homens Que viveu no milênio passado E São Francisco Foi escolhido Um homem da simplicidade Se a personalidade de Francisco Uma personalidade simples Que se preocupa com o outro Em amar Em amar 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 E nada mais O amor é simples Deus te ama De uma maneira simples Assim Francisco viveu Uma das coisas que Francisco Ensinava Aos seus irmãos Era isso O amor é simples Ele ama E pronto É bonito isso né Deus te ama E pronto Não tem complexibilidade nisso Você fica complicando Mas como assim Deus me ama Ele te ama Ele te ama Ama com amor verdadeiro Ama com amor Sem igual Ama com amor eterno Com amor único Ele te ama Como você é Ah Rodrigo Mas eu tenho tantos problemas Eu tenho tantas dificuldades Eu peco Eu tenho defeitos Eu tenho imperfeições Mas ele te ama A partir do que você significa E não do que você faz Vamos ser mais simples minha gente Como Francisco de Assis Como José Você imagina gente A gente passa dificuldades Hoje na vida Eu vou falar de uma situação aqui De José e Maria Que pode servir para os casais Presta atenção Que eu vou falar para você agora Para vocês na verdade Maria recebeu a enunciação do anjo Que ficaria grávida do Espírito Santo Hoje Dois milhões de cristianismo Dois milhões depois né É muito fácil a gente falar Ah ficou grávida do Espírito Santo Porque a gente ouve muito isso Mas só para você ter ideia Só no livro do Novo Testamento Que é o Ato dos Apóstolos Fala mais a palavra do Espírito Santo Mais o Espírito Santo Do que no Velho Testamento inteiro Só no livro do Ato dos Apóstolos Fala mais do Espírito Santo Do que no Velho Testamento inteiro Então No Antigo Testamento Não se falava muito do Espírito Santo De repente Vem o anjo Gabriel e diz Que ela ficará grávida Que ela dará a luz A um filho Filho de Deus E ela pergunta Como se fará isso E o anjo responde O Espírito do Senhor Virá sobre ti E a sombra do Altíssimo Te envolverá com sua sombra E você vai dar a luz A um menino Filho de Deus Maria diz Eis aqui a serva do Senhor Faça-se-me Segundo a tua vontade Sabendo do risco Que ela corria Porque se José Não aceita o filho Se José não recebe Como seu filho E fala pra ela Pra sociedade Que o filho não é dele Maria estaria em adultério Porque ela já era Desposada de José E ela seria Simplesmente morta Apedrejada Em parça pública Porque era essa a lei Mas ela é tão simples De se é Deus Que está mandando Se é Deus Que está falando Se é Deus Que está me pedindo Deus vai cuidar Os nossos antigos Eu fico vidrado Minha avó falava assim Deus deu Deus cuida Deus vai providenciar Vai dar tudo certo Viver com simplicidade A fé é simples E aí Maria Recebe então A graça de Deus Do Espírito Santo Ela concebe o Filho de Deus E dá luz ao Filho de Deus Quando José Claro Antes de Maria conceber E dar a luz Antes dela dar a luz Melhor dizendo Maria vai à casa de Isabel Às pressas Então para pra pensar nisso Ela vai às pressas À casa de Isabel Olha que tremendo isso Ela vai correndo Não dá tempo de falar com José Não tinha WhatsApp não gente Que mandava WhatsApp Telegrama Às vezes as pessoas Nem se encontravam Ela precisou subir A Encarem As montanhas Para servir Isabel Que já estava No sexto mês Veja Até o nono mês São três meses É o que diz a Bíblia No Evangelho de Lucas Depois do Magnífico Diz que Maria ficou Três meses com Isabel Então conta Viaja até lá Três meses lá Voltar Uns quatro meses Vai entre ir e voltar E mais os três meses Que ela estava lá Quatro meses de gravidez Que ela já estava grávida Volta com sinais visíveis De gravidez Ela volta com sinais visíveis De gravidez E ela percebe Que ela vai ter que lidar Com José Ela vai ter que explicar Tudo isso Quando José encontra Maria O que diz o capítulo 1 Versículo 18 Do Evangelho de São Mateus José olha Maria Veio ela grávida Não entende Porque dele não é Eles enviam a castidade Ela é virgem Então Naquele momento A cabeça de José Fica conturbada Quem é homem Sabe do que eu estou falando A cabeça da gente Fica conturbada Mas ele era um homem simples O que ele faz? Ele vai para casa Dormir Vai rezar E o anjo Fala com ele dormindo José não temas Em receber Maria Por sua esposa Porque o que nela se passa É obra do Espírito Santo E ele aceita Nossa Senhora Como esposa Aceita o Filho de Deus E vive Esse chamado tão lindo Como diz a canção Eu sou feliz Vivendo assim Então meu querido A exemplo de José Seja simples Seja simples A exemplo de José Viva a simplicidade Do amor de Deus Acredite É assim que a gente Vai vivendo mais feliz Eu desejo a você Nesse programa Que Deus possa te Encher de simplicidade Que os nossos relacionamentos Sejam simples Marido e mulher Sejam simples Como Maria e José Tem problema para resolver? Sejam simples É E a gente vai ser feliz Vivendo assim Como diz essa canção Eu sou escravo Eu sou escravo de tuas promessas E sou feliz Vivendo assim Seremos felizes Vivendo assim Deus abençoe você Deus abençoe sua casa Sua família Seu lar Sejamos simples Como os pássaros Como a água Como a água Como Francisco Como José Como Maria Sejamos simples Como Deus é simples Um beijo no coração De todo mundo Não se esqueça A gente só precisa ficar junto A família em casa É a família que com certeza Testemunha o amor de Deus A gente se encontra aqui Na TV Evangelizar O canal simples O canal do amor A TV que evangeliza Com simplicidade Porque a única coisa Que a gente quer É que você seja feliz Eu sou escravo De tuas promessas Feito pra amar Até o fim Eu sou escravo De tuas promessas E sou feliz E sou feliz E sou feliz Vivendo assim Simples assim Simples assim Eu sou escravo De tuas promessas E sou feliz Vivendo assim Simples assim Simples assim